RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Como sabemos que existe um núcleo e que ele é constituído por núcleo externo líquido e núcleo interno sólido? A resposta vem da mesma técnica que Mohorovic utilizou em 1909 para ver como era o comportamento e como se mede as ondas sísmicas, ou seja, as diferentes distâncias de um terremoto. Portanto, imagine que você tenha um terremoto aqui em zero grau e vamos relembrar algumas coisas aqui. Primeiro, lembre-se que as ondas P podem atravessar qualquer coisa, ou seja, elas viajam através de qualquer material. Agora, as ondas S, as ondas secundárias, são ondas transversais e, com isso, elas podem viajar somente pelos sólidos. Portanto, se um terremoto acontece no grau zero e você tem um sismógrafo para medir isso e eles são extremamente sensíveis a ponto de medir terremotos que ocorrem a milhares de quilômetros de distância, e aí aparece aquilo que chamamos de sombra da onda S. E aí você pode medir essas ondas. Você pode percorrer o caminho por aqui, por aqui, por aqui também. E aí você consegue medir essas ondas. Você pode medir todos esses pontos. Ou seja, estávamos em zero grau e fomos caminhando até chegar em 105 graus. E quando você chega aqui, você não consegue mais medi-las. Elas não chegam por alguma razão, embora devessem chegar. Poderiam até chegar mais fracas, mas as ondas deveriam chegar. Ou seja, do nada, você não tem mais sinais de ondas S. Nessa área todinha aqui, você não tem nenhuma onda S. Eu poderia até virar a imagem e você vai ver algo simétrico do outro lado do globo. Ou seja, nessa área aqui também não tem ondas S. Você só consegue ver a 105 graus nessa direção e nessa aqui também. E a única explicação para isso é que existem alguns materiais nos quais as ondas S não conseguem atravessar. Até porque nós sabemos que as ondas S só viajam através dos sólidos. Então, depois desses 105 graus, tem alguma coisa que é líquida. Ou seja, tem uma camada líquida. O que eu estou querendo dizer é que tem uma camada no núcleo externo que é líquida. E essa camada impede que as ondas S passem por ela. As ondas S só viajam pelos sólidos. E aí, essas ondas são conduzidas para a sombra da onda S. E isso nos mostra que tem um núcleo com pelo menos uma parte externa líquida. Nós ainda nem sabemos se a parte interna é líquida ou sólida. Mas, com toda certeza, a parte externa é líquida. E aí vem a próxima parte. Como sabemos que existe um núcleo interno? Podemos utilizar as ondas P para isso. Elas podem atravessar qualquer coisa, mas viajam mais rápido em um material mais denso. E, com isso, elas fazem refração para fora. E as ondas P se movem mais lentamente em líquidos. E nós conseguimos medir os padrões de refração utilizando sismógrafos ao redor do mundo. E aí, o comportamento dessas ondas P, quando saem do manto e entram no núcleo, começa a ficar mais lento, indicando que o núcleo externo é líquido. E aí, são refratadas de novo. Basicamente, o comportamento delas dentro do núcleo externo é o que esperamos. Mas, se você observar estações mais distantes e utilizar computadores mais sofisticados para coletar esses dados, você percebe que, inicialmente, as ondas P são refratadas para o núcleo externo e ficam mais lentas, indicando que estão no núcleo externo. Mas, depois, meio que passam para um material mais denso, indicando que está sólido. Indicando que existe um outro tipo de núcleo, que é o que chamamos de núcleo interno. E, depois, são refratadas como esperamos que aconteça. E ainda existe o que chamamos de sombra das ondas P, que é esta parte aqui. E elas estão indicando que acontecem coisas bem estranhas no núcleo. Mas, basicamente, as ondas P nos ajudam a entender a estrutura da Terra. Elas nos ajudam a ver que existe um núcleo externo que é líquido e um núcleo interno que é um pouco mais sólido. E isso é graças aos diferentes meios e densidades. Ou seja, graças a isso, conseguimos dizer que esse núcleo é sólido. Claro, existe muita matemática por trás disso. Mas, se você conhecer a velocidade das ondas em cada tipo de material, você já consegue descobrir isso. Ou seja, você vai descobrir a que profundidade as coisas acontecem. Portanto, tem uma transição entre o manto e o núcleo mais externo e outra transição entre o núcleo externo e o núcleo interno. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!